Olá, eu sou o BR Titar e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje, sexta-feira, como sempre, dia de VG Sexta. E o vídeo de hoje vai ser meio que um complemento do vídeo passado. Não estava programado fazer esse vídeo essa semana, mas... Teve uma pergunta em um grupo do Discord que eu sigo de VGC. Inclusive, vou deixar até o link para o grupo do Facebook. Lá você acha o link para o Discord e para tudo mais. Que é um grupo onde se reúne boa parte dos melhores jogadores de VGC do Brasil. Inclusive o Rubem e o Vale, que já tiveram aqui, eles fazem parte desse grupo. Então, recomendo muito que vocês deem uma olhada nesse grupo se você se interessa por VGC. E bom, se você não se lembra, no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre como fazer a sua spread dos seus pokémons. Então, se você não viu, vou deixar o izinho passando aqui, o link vai estar na descrição. E aí surgiu a dúvida. Quando que eu invisto em HP? Quando que eu invisto em defesa? Física ou especial, tanto faz. Qual que é a diferença? Ora, se eu colocar em HP, eu não vou estar cobrindo as duas defesas? Então não é melhor sempre investir em HP? Não é bem assim. Na verdade, é e não é. Eu vou explicar certinho do porquê que é e porquê que não é, exatamente. Então, se você tem interesse, vem comigo agora. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like se esse vídeo fizer sentido pra você. Isso é muito importante, principalmente pra você receber as notificações e pro canal ser recomendado pelo YouTube. Então isso é muito importante. Eu tô falando isso aqui o tempo todo. Então, por favor, não esqueça de deixar o like. E vamos lá. Perdão. Então, hoje eu vou ter que mostrar pra vocês uma parte um pouco mais teórica e uma parte um pouco mais prática. Então, no comecinho agora, eu vou mostrar de uma forma simples como isso funciona. E aí, se você não tiver interesse em saber porquê é assim, você pode sair do vídeo só e fazer o que você quiser fazer. Beleza? Bom, então, queria agradecer também o Rubem e o Fumes por terem respondido a dúvida lá no grupo do Discord. Quando eu cheguei lá, eles já tinham respondido. Mas, enfim. Vamos lá, então. Essa fórmula aqui, que vai aparecer aqui na tela agora, é a fórmula de como é calculado o dano nos Pokémon do jogo mesmo, em geral. Então, a gente tem ali duas vezes o level do Pokémon, dividido por 5 mais 2. Isso tudo multiplicado por esse pezinho aí, que é o Power. Que é a Base Power do Move que tá atacando, né? Vezes o ataque do Pokémon que tá batendo, dividido pela defesa do Pokémon que tá defendendo. Isso tudo aí, esses três termos, dividido por 50, mais 2, vezes esse módulo aqui, que eu vou explicar depois o que é. Que é um fator de correção. Mas, eu não vou entrar nessa fórmula aqui agora, fica calmo. Eu vou passar, primeiro, como que você sabe quando investir em HP e em Death. Pra você saber quanto que um Pokémon aguenta, seja por golpes físicos, quanto pra golpes especiais, você vai fazer a seguinte conta, pra um valor aproximado. Tá? Você multiplica o valor do HP, vezes o valor da defesa física, e você vai ter o valor do Bulky que esse Pokémon tem pro lado físico. Se você multiplicar o HP pelo valor da defesa especial, você vai ter o Bulky da defesa especial desse Pokémon. Quanto que ele aguenta levar de pancada pro lado especial. Beleza? Então, como é que você vai saber isso daqui? Olha, você vê lá. Você vai fazer uma multiplicação bem simples, em que você vai ver qual que dá o valor maior pra aquele status que você quer ficar mais gordinho. Óbvio, se você estiver querendo tancar algo em específico, você vai usar aquele modelo que eu mostrei lá anteriormente, no vídeo passado. Se é algo mais genérico, isso aqui pode te ajudar tranquilamente em saber se você investe em HP ou se você investe em Death. Beleza? Eu vou mostrar aqui agora uns cálculos rapidinhos, de duas situações em que eu investi exatamente o mesmo número de EVs em HP e em defesa, e só alterei esses valores pra você ver que existe uma diferença nesse valor. Não vai ser uma diferença tão grande porque são valores próximos, mas quando você altera esses valores, você vai ver que a diferença pode chegar a ser bem mais significante do que isso. Mas esses são os valores que eu vou usar pra demonstração aqui agora, então faz sentido pra vocês. Vocês podem ver que quando você tem mais investimento em defesa, o valor que você... a porcentagem que você toma daquele mesmo move é menor do que quando você tem mais investimento em HP. Ficou claro? Então, na dúvida, você quer tancar mais pro lado físico? Vocês têm uma necessidade específica disso? Se você não tiver, você puder abrir mão de um pouquinho desse valor que você tancaria da física, você pode investir em HP, mas sempre bom fazer aquela multiplicaçãozinha que eu falei, que é uma forma simplificada que pode te ajudar. Beleza? Bom, então agora eu vou começar a demonstração. Se você não tem interesse em saber de como isso funciona, dá o like, faz um comentáriozinho se você quiser, e a gente se vê no próximo vídeo. Se você ficou aqui, então, se prepara porque o BR Calc vai entrar em ação. Então aqui a gente tem aquela forma que eu tinha mostrado pra vocês agora há pouco. E vamos lá, então. Vamos fazer a seguinte dedução. A gente tem um Suicune com 150 investidos em HP e 50 investidos em DEF. E a gente tem um segundo Suicune com 50 investidos em HP e 150 em DEF. Vocês verem que a gente alterou o número de EVs investidos. Esses vão ser os Pokémon que vão receber o golpe nesse cálculo que a gente vai fazer agora. E aí a gente tem um Aerodactyl que tem zero em HP, Nature Neutra. Ele fica com 125 de ataque e ele vai usar o Move Crunch, que tem Base Power 80. Vamos falar um pouquinho agora sobre a conta em si, então. Esse modificador que a gente tem aqui, que é esse valorzinho que tem aqui atrás, ele leva várias coisas em consideração. Ele leva, por exemplo, se é Single Target ou Double Target, se tem algum clima interferindo no dano desse Move, se é Critical Hit ou não, se é Stable ou não, se o Pokémon está Burnado ou não. Outros fatores, como por exemplo Light Screen, Aurora Veio. E tem um fator Random que aqui é que explica por que tem aquela variação do dano, sabe? Que tem o mínimo e o máximo, as Rows. Ela é determinada por causa desse valor, que é um valor randômico entre 0,85 e 1, tá? Então, esses critérios vão ter valores que vão até 1, né? Então, aqui nesse caso, a gente vai considerar tudo 1, porque para calcular isso aqui, como vocês estão vendo aí na conta, você vai multiplicar tudo isso daqui, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vai dar 1. E, então, esse modificador não vai fazer diferença para a nossa conta. Então, ali, colocando o modificador como 1, a gente pode se concentrar só o que tem dentro daquele parênteses ali. Bom, a gente está falando de VGC, então o level é 50, a gente coloca o 50 ali. Outra coisa, a gente tem o ataque do Aerodactyl, que também vai ser constante, então a gente vai colocar o 125 ali. E o Move que ele vai utilizar vai ser sempre o Crunch, então a gente vai botar o 80 ali também. Então, colocando isso tudo aqui, a gente vai ter a nossa fórmula que vai ficar 22 vezes 80, vezes 125, dividido pela defesa, tudo isso dividido por 50, mais 2. Beleza? Bom, então vamos para o primeiro caso aqui que a gente tem, que é o Suicune com mais HP do que Def. ele tem 194 de HP como valor absoluto e 141 de defesa como valor absoluto. Então, a gente vai inserir o 141 ali. Então, vai ficar 22 vezes 80, vezes, aí essa continha, 125 dividido por 141. Isso vai dar aproximadamente 0.8865, mais ou menos. Então, a gente faz essa multiplicação aí de cima, divide por 50, vai dar 31. 31 mais aquele 2 ali dá 33 e uns quebrado. Isso aí vai dar 33 e uns quebrado. Só que, como vocês devem se lembrar, o Pokémon sempre leva só a parte inteira do número. O que tem depois da vírgula, ele desconsidera. Então, o dano vai ser 33. E 33 representa 17% dos 94 de HP, 194 de HP que esse Suicune tem. Então, o dano desse Crunch, desse Aerodactyl, nesse Suicune vai ser de 17%. Indo para a segunda situação, em que o Suicune tem menos HP do que Def, a gente vai ter lá aquela mesma fórmula, só que a gente vai ter 22 vezes 80, que é do Crunch, vezes 125 dividido por 154, que é o valor da defesa do Suicune nessa segunda situação. Então, a gente divide 125 por 154, a gente vai ter algo aproximadamente como 0,8117, mais ou menos. E fazendo toda essa multiplicação, a gente vai ter um valor próximo de 28. Próximo de 28 mais 2, a gente vai ter um valor próximo de 30. Como considera só a parte inteira, então o valor é 30. E 30 representa exatamente 16,5% do HP do Suicune. Ou seja, a gente investiu o mesmo número de EVs, de EVs exatamente, e a gente tem essa diferença aqui de 17 para 16,5%. É claro que não é uma diferença tão exorbitante assim, mas eu gostaria de ressaltar que é porque os valores são muito próximos. Se você fizer essa conta fazendo valores mais discrepantes, e não só trocando os valores que eu troquei ali, isso vai começar a dar valores bem maiores. Bom, vamos fazer então agora um simples cálculo que vai aparecer para vocês, eu multiplicando o valor absoluto do HP, vezes o valor absoluto da defesa do Suicune no primeiro, e o valor absoluto do HP do Suicune no segundo, vezes a defesa absoluta do Suicune no segundo, e vocês vão ver que no segundo caso, ele de fato deu um valor maior do que no primeiro caso. Ou seja, ele tem mais bulk defensivo, ele aguenta mais pancada para o lado defensivo no segundo caso. Beleza? Lembrando então, aquele modificador eu levei em consideração que foi single target, que o clima não alterou nada, que não foi critical hit, que foi dano máximo, portanto o random lá foi o valor de 1, não foi stab, então ele não ganhou bônus de stab, então é vezes 1 também, não estava queimando esse Aerodact, então o Burn também não importou, então foi vezes 1, não tinha light screen nem nada, então o valor também foi 1, por conta disso, o modificador ali foi 1, tá? E isso sempre tem que ser levado em consideração, porque o stab vai fazer diferença, se for crítico vai fazer diferença, se for single double target vai fazer diferença, então isso é muito importante você ficar ligado, beleza? Bom pessoal, então eu espero que eu tenha ajudado, eu acho que com essas definições e com esses cálculos vai ficar muito mais fácil de você entender que quando você investe em HP, quando você investe em NEF, lembrando que sempre existe aquela calculadora de sobrevivência lá da Trainer Tower, que eu mostrei lá no vídeo passado, então você pode usar aquilo lá, e aquilo vai te ajudar também, de forma mais tranquila, sem você precisar ficar testando, e fazendo conta, tudo mais, aquilo lá pode te ajudar para coisas específicas, e se for para o genérico, essa multiplicaçãozinha é uma aproximação bem fiel, e vale bastante a pena, beleza? Bom pessoal, então era isso, eu queria muito agradecer se você assistiu até aqui, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, deixa nos comentários se eu consegui ser claro dessa parte do cálculo, porque isso é realmente um pouquinho chatinho de, de falar num vídeo, eu falando cara a cara com vocês, eu acho que seria muito mais fácil de explicar isso, mas, se ficou claro, eu gostaria muito que vocês me dissessem nos comentários, isso é muito importante para mim, beleza? Bom, então era isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!